O Galão ganhou mais uma vez com o show do Sacha, com vários reservas em campo, alguns que a torcida não via há muito tempo. Se abre uma boa vantagem e veremos no compacto hoje, nos melhores momentos, que poderia ser de 7, 8, 9 não, que é exclusividade, mas poderia ter sido uma goleada épica no ano. E acompanhar.